E ae meus bidos caseiros, e ae meus bidos Targaryen. Bom galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao quarto episódio da segunda temporada de House of the Dragon intitulado A Dança dos Dragões. Sim, eu tive que pesquisar o título porque não estava aparecendo na parte da HBO Max, estava só tipo o episódio 4, aí eu fui no MDB e não só estava o título A Dança dos Dragões, como também já tem uma nota de 9,6 de 222 pessoas. Ou seja, as pessoas já viram esse episódio, e o episódio aparentemente é incrível. Então eu estou no hype, vocês me prepararam, falaram que teria uma grande batalha, eu chamei o Giovanni para participar, mas o Giovanni ficou doente, tanto que ele não participou do react de The Boys, que aliás não saiu ainda, mas vai sair. E eu decidi priorizar a Dança dos Dragões, porque enfim, parece ser um grande episódio. Giovanni não conseguiu participar mesmo porque ele está doente, e o Breno não está vendo House of the Dragon. Então enfim, desejem boas e grandes melhoras para o Giovanni, porque ele está realmente muito mal. E, ao mesmo tempo, vamos aí reagir ao episódio para depois eu comentar o que é que eu achei. Será que é tudo isso aí mesmo? Tomara que sim. Aliás, eu estou cheio de blusa porque eu estou realmente com... Rinite atacado, que é uma bosta. Mas, quanto mais eu soar, melhor, certo? Pelo menos. Eu queria falar sobre esse ponto, está no anteriormente, então acho que é válido destacar. Essa cena que teve do episódio anterior, da discussão de dois lugares sobre, tipo, um selado o Renera e o outro selado o Aegon, eu achei muito bom. Eu acabei esquecendo de comentar durante o episódio, no review como um todo, mas eu achei uma parte muito legal por a gente ver um lado mais político desse universo e de uma outra perspectiva, sabe? De pessoas batalhando como se fosse uma coisa de presidente, sabe? De ter que decidir quem é que vai ser a pessoa de verdade e as pessoas brigam por isso e as pessoas acabam se matando por isso, sabe? De uma forma que acaba soando desnecessário porque não devia ser da conta... Tipo assim, aqui soa mais, né, palpável porque faz parte de um lugar de guerra de tronos e eles vão ter que escolher lados para batalhar no fim de tudo. Mas enfim, eu acho que vocês conseguiram entender do lado que eu estava querendo colocar para a parte presidencial, né, tipo, do nosso povo que acontece esse tipo de coisa. Então eu achei uma cena muito legal, tipo assim, de você ter um outro ponto de vista de, tipo assim, quase crianças brigando em relação a isso, né, crianças e jovens. E no final da cena, tipo, como ela quebra, sabe? Tipo, eles falam assim, ah, eu vou enfiar uma espada em você e não sei o que, aí ele, ah, quero ver. E aí corta e, tipo assim, a espada tá na cara dele e a câmera vai subindo, vai amostrando um monte de gente morta, mano. Essa cena foi uma das melhores cenas da segunda temporada como um todo. Eu gostei bastante dessa cena e, enfim, é isso aí. É palma, parça, e é nóis. Nossa, muito da hora. O cordão aqui formando a morte da criança. Tá, essa abertura tem uma de chute. É aquilo também, né, não dá para eles ficarem fazendo todas as aberturas. Stop. Capazela vai falar? There's been a raven. Tá brilha. Muito legal ver ela de novo, né? Você é muito boa. And you are Alan? Yes. Princess. Your mother must have been very beautiful. Great niece. Is your work finished? No, my lord. Oh, tá de olho. Ele que já mora ela que já mora ele. I came to tell you that Baelor has called me to drag on the stone. Baelor, as requested. I brewed it myself. Thank you. Yee! Well, someone here to lead us. Mind your tongue, Sir Alfred. And command our vassals. But they are God has come of this council. This is the place that I said. Good morning, Lord Douglas. Is there no honor left in this world, Cole? I told you we should have sent our dragons. And now look what's happened. Damon, of all people, has taken Harrenhal. How do you know this? He sent word to me. To you? The two of you. Plotting. Without my authority. Pior que ele tem bem cara de estrategista, né? Se eu voltar ou me circo, me te repete e vettogon. No que gostam vividos. Paranormal is a useful morass. It will keep Damon well occupied while we strengthen our host. Essa língua que eles falam, o resto da galera não sabe falar. Tipo assim, quando eles estavam falando nessa outra língua, só eles dois estavam entendendo? Tipo, é uma língua só da galera real, no poder. Caraca, tudo em semanas, né? Bizarro. Eu não sei que você compartilhou sua ordem. Como o reino iria reagir a sua sucessão. Agora, né? Pô, legal que ela ficou baqueada. Com o papo. Realista. Que merda, né, mano? Ô, Viserys. Viserys era legal, né, mano? Tinha um bom coração. Viserys... Num outro universo seria um Stark, né? Verdade seja dita. É, tem boa índole e sofre. Gente, nada contra o Damon, mas... Cadê a Ronera? Sério, mano? Ela tem aparecido muito pouco nessa temporada, né? Que absurdo. Se eu juntar todas as cenas dela, não dá um episódio dela na primeira temporada. Parece ele, mas não parece. Você. Eu chamo Alice. Uma doutora. Cora? Você vem aqui depois de um quadril com a sua esposa. O que? Um castelo e um dragão. Intentando desenhar um armário de homens. Eita, preula. Eu tava achando que era uma das filhas. Pô, digo o mesmo. O que é isso? Eles não me importam o que eu penso. Você acha que simplesmente wearing a crown imbues você com a sabedoria? Nossa. Sim, isso é isso, né? Os homens. Ou have me banished, as you did your hand. Páplê. Mano, é o que eu falo desde o começo. O Egon, ele não tá pra governar, mano. Ele tá pra servir de cobaia, tá ligado? Tipo assim, as pessoas vão falar e ele vai... Tipo, as ideias nunca vão ser dele. Ele vai tá sempre sendo manipulado pelo resto. Mesmo que ele não queira, mesmo que ele não perceba. Não é que ele tá sendo manipulado, manipulado, mas tipo assim... A galera tá falando, faz isso, aí ele vai lá e faz. Faz isso, aí ele vai lá e faz. Ele não tem uma opinião própria. Quando ele tem, ninguém usa. O que? Eu sou racional. Vou ser impulsivo. Pô, Christian, seria da hora se você morresse nesse episódio, né? Por um episódio bem avaliado, pô, a galera tem que ter ficado feliz que você morreu. Não é possível. Eu tô achando que eles estão guardando a Renner pro final do episódio pra ela queimar geral. Aí o Christian vai nessa. Aí, né, 9.6. Eita, que o moleque tá como? Então, eu vou falar. Antes de terminar, eu precisava saber que não tem um outro parque. Coal sabe que não tem um army no meio. Ele é brazen. Ele é... Tem aqueles que não tem o meu ato em uma caixa para o pera. E ele vai dar um. Eu vou lá. Mélis é o maior dragão e não é o mais. Por um 13 eu acertei, hein? A Iron Era quase foi Ih, será que o Ergo vai coringar, mano? Aí ele vai pegar o dragão e vai pra lá? Ó a música, bora Bora, não acaba o episódio Eu deveria ter contado quando você se tornou o Heir do Throne Eu nunca contei, porque eu não sei que eu acertei Eu não contei, porque eu acertei que eu acertei Vini-Vaz-Multa-Li-Veni-Helps Ele contou o que Viserys contou-me quando ele me chamou o Heir O que Jairys contou-me Ele chamou-me A música de arroz e fogo Pô, achei que seria fácil pra eles Digo pros que tão tomando flecha A música de arroz e fogo Caraca! Da hora! Caraca! Da hora! Bracarys! Não! Tá preu! Tá preu! Ah! Nossa, só atenção aqui! Mano, é pica dessas asas meio rasgadas. Que merda, Wins! Ai! Você tem isso! Ai, que dó de dragão! Não tem chance, né? Olha que bonito! Tá preu! Tá preu! Caraca! Caraca! Haja dinheiro pra fazer isso, mano! É muito fogo ali! Tchau, tchau! 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 Ai, pachinho, pachinho. Pachinho, 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 pachinho. Pachinho, 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 pachinho. Pachinho, pachinho, pachinho. Pachinho, 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 pachinho. Pachinho, 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 pachinho. Pachinho, pachinho, pachinho. Pachinho, 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 pachinho. Pachinho, pachinho, pachinho. Pachinho, pachinho, pachinho. Pachinho, pachinho, pachinho. Você tem a trama da Rennes, você tem a trama do Egon e você tem a trama do Christon As três tramas no final acabam convergindo e dando merda para os três personagens Isso é muito legal, isso é um roteiro bem pensado, isso é um momento catártico na temporada aparentemente Então eu gostei bastante disso e conversam com o que a gente estava vendo desde o começo Seja o Christon ganhando cada vez mais autoridade, sendo que ele é um cara que está sempre agindo de um modo imprudente Você tem o Egon, que é um rei que não é levado a sério, que é muito mimado, que faz as coisas do jeito dele Ele acha que não tem consequências, no episódio anterior mesmo a gente teve uma cena dele zombando do Eamond Achando que isso não teria uma consequência e nesse episódio veio com tudo E aí ele teve que se provar e nessa ele se ferrou E você tem a Rennes, que está desde o começo da temporada sendo muito pé firme, sendo muito pé no chão Está sempre sendo a mulher que fala assim, mano, não, a gente não vai começar uma guerra A gente vai agir de um jeito que a gente consiga evoluir as coisas Mas acabar com esse conflito de um modo que seja, sabe, palpável, que seja tranquilo E aí ela está sempre lutando por isso, tentando fazer com que as outras pessoas entendam isso E até porque ela está percebendo que a Renera está seguindo esse caminho Então é legal Contudo, no momento que a Renera chega e fala assim, mano, não tem jeito Vai ter que mandar um dragão, a gente vai ter que atacar A guerra não tem mais como seguir na paz Ou seja, e ela literalmente deixa isso claro porque ela foi conversar com a Alicent e não resolveu as coisas A Rennes fala assim, mano, então é o seguinte, eu sei como as coisas funcionam Eu não vou sacrificar você Você é a rainha, você é a pessoa que tem que comandar isso daqui O Viserys iria querer isso Eu já estou velha, eu já não tenho mais o que fazer aqui E eu também tenho um dragão que é experiente em batalha Ou seja, eu tenho experiência também Ou seja, eu vou fazer essa por você E é legal porque ela vai até o fim, sabe, em nenhum momento ela desiste Em nenhum momento ela pensa em parar Ela fala assim, mano, enquanto eu não acabar com esses dragões Eu não vou embora daqui, tá ligado? Mesmo que ela não tenha chance E sinceramente, eu acho que ela mostrou um pouquinho Mas talvez seja um pouco do conhecimento que a gente tem com a primeira temporada, né O Vagar, ele está toda hora sumindo e ele aparece do nada A pessoa tem que ficar esperta, a pessoa não pode abaixar a guarda Pô, se você está ali no céu Ela ficar andando tão próxima ali do prédio Que isso, parça, vai mais pra cima Tu ia se pegando surpresa ali, não tem jeito Pô, eu até antevi na hora Não tinha jeito, o bagulho sumiu, não está embaixo, não está em cima Você está indo pra um local onde você não tem o ponto de vista ali da frente Parça, ele está ali escondido Não tem outras condições, tá ligado? Até pelo modo como a cena foi construída Então, enfim Gente, tudo isso foi muito legal Eu achei muito legal como tudo foi casado e foi desenvolvido bem aos poucos, sabe? Desde o começo do episódio, você vê que o Crystal, ele está botando fé Tipo, não, a gente vai guerrear A gente vai fazer essa batalha A gente vai partir pra cima em relação a isso O cara, pô, não é melhor a noite? Não, vamos de manhã E sabe, teria sido até interessante se fosse à noite Porque seria ruim de enxergar até mesmo pros dragões Eu acho, pelo menos, sabe? E, graças a Deus, não foi à noite Porque senão ficaria ruim pra gente assistir a série, né? Mas, assim Foi interessante porque você vê que ele estava querendo guerrear Ele estava querendo ir pra cima E quando chegou ali na guerra Ele percebeu que eles não são ninguém, tá ligado? Ele percebeu que não só foi ruim da parte dele Ser uma pessoa que é mão do rei E esconder informações do Weagle Porque isso levou o Weagle para a batalha E levou o Weagle com ele no risco de vida Ou seja, se o Weagle morre, a culpa é dele Pelo menos, eu acho que levaria pra ser culpa dele Como também Ele percebeu que eles não são ninguém, sabe? No fim de tudo É uma guerra que Eles não estão tendo noção de que Quando as paradas forem ficar sérias Os dragões vão brigar E quando os dragões brigarem Os humanos não vão ser nada A batalha principal O que era pra ser a batalha principal Que era, tipo, eles atacarem esse ponto de gralha Sei lá, alguma coisa assim No fim de tudo, não era nada No fim, o que ficou importante Que ficou notável Foi O Weagle O Weamund E a Rhaenis Não só personagens importantes Pra série Mas também porque eram Três pessoas comandando dragões Lá no céu E quando ia pra baixo Ia com tudo Matava o Monty Cara, que cena da hora O Crystal Encostando na mão do cara Tipo assim Porque parecia que era um cara Ajoelhado Que tava chorando Ou algo assim Tipo, mano Vamos levantar aí E tal Ele encosta no cara E o cara tá É pó, parça Tá maluco Eu achei muito bom Esse take Sério mesmo Foi muito bom Tipo assim Não é nem que eu ligue pro Crystal Mas foi muito bem feito Sabe? Ele pensar que Tinha pelo menos um companheiro vivo E não Só ele sobreviveu aparentemente Que sortudo, né? Que um merda mesmo Mas assim Achei muito legal Isso, sabe? Querendo ou na parte do Crystal Foi a que mais teve Menos teve Relevância A da Rannis também Foi mais escondidinha Você vê só ela Pô, se resolvendo ele com o marido Pô, eu preciso que você Bote autoridade O cara vai lá E bota autoridade depois Ela ali tá tentando Convencer as pessoas ainda Tipo assim As cenas da Rannis Não necessariamente Fogem do que a gente viu Nos outros episódios Então por mim É mais do mesmo Mas não que seja ruim Só tá intercalando ali Uma despedida Da personagem E que, mano Nossa, na hora Que ela chega no dragão E fala Vamos para uma última batata Caraca Da hora Não arrepiei Mas achei da hora Sabe? Ela conversando em outra língua O dragão olhando pra ela E elas já tinham demonstrado Essa relação Pô, não sei dizer Se é tão forte Mas nos primeiros episódios Dessa temporada E no final do outro Quando ela fugiu Lá do local com o dragão Ou seja Ela quer que o dragão vá com ela Elas estão conectadas É muito legal Mostra muito Da conexão que tem Entre as duas Me lembrou Não é que me lembrou Pensei nisso agora Mas enfim Sou Lucy Banguela Como treinador do dragão Essa coisa de que os dragões Eles são realmente Muito Afeituosos Aos seus É Não é seus líderes Mas aos seus Caraca Qual que é o nome, mano? É tipo cachorro Com o dono Os seus donos Né? Enfim As pessoas que estão ali Do lado deles Então você tem um pouco disso Com a Our Nero Lá quando ela teve filho O dragão tava sofrendo Você tem o dragão do Do Amel De mesmo, né? O Vagar sentindo raiva Pelo ataque do outro Lá na primeira temporada Então você tem essas Da conexão emocional Entre o dragão E a pessoa E o dono E eu achei muito legal Essa cena, sabe? Das duas ali E aí, cara Na despedida Cara, que cena triste Tipo assim Acho que choraria Se a gente tivesse Muito mais da Rennes E fosse uma personagem Mais desenvolvida na série Mas o pesar que foi O dragão olhar pra ela E ir perdendo a vida E aí nessa Ela percebe que ela já era Cara, que pesado E o quanto o dragão Obedecer a ela É diferente dos outros dragões Que a gente vê Tipo Vagar Tipo o próprio dragão ali Daquela criança Que morreu na primeira temporada Você vê que eram dragões Que tipo Ficam bravos e tudo mais Com o que acontece Totalmente compreensível também Mas ali Você vê que o dragão Tava toda hora Obedecendo ela certinho Sabe? Aí chegou nessa hora E já era E eu achei que a gente ia ver Tipo cortando O pescoço sendo Sabe? Decepado assim Acabou a vida Mas foi muito mais pesado Desse jeito, né? Você vê A A Dente O dente Cada vez mais pegando ali E aí tipo Tirando a vida Nossa Que cena pesada E bem feita Sério Muito Muito da hora Que deu uma tristeza do caramba Tá ligado? Eu senti mais tristeza pelo dragão Do que pela Rennes Mas enfim Ela caindo ali E o CG deu uma É Deu uma É porque não tem jeito Quando mostra o ator Assim aquele céu Que eles tem que fazer Alguma coisa Não fica tão bom Mas a cena dos dragões Estava sensacional Os dragões brigando ali Show de bola Fogo Achei legal que eles conseguiram manter Uma linearidade De montagem Pra gente entender As cenas de ação Sabe? Então eu entendi que os dois Estavam tacando fogo no outro Os movimentos deles Não tava confuso Eu achei isso bacana Eu pelo menos gostei Das cenas dos dragões Não ficou uma coisa Meio fácil Sabe? De fazer a cena de dragão De ficar focando muito Muito No cara a cara Dos dragões E não A gente poder ver um plano aberto E eles mostraram vários planos abertos Então Isso pra mim foi um ponto Bastante positivo Enfim Gostei bastante dessa parte da Rennes O quanto ela liderou Já tava falando várias vezes Durante os episódios Que era uma personagem Que eu tava gostando Que tava aparecendo bastante Uma pena Que ela veio a falecer Mas No momento que eu vi ela ainda Eu falei Vixe Dessa você Acho que daqui você não passa Parce Porque Você não vai matar o emo de Vagar Que são personagens mais relevantes Pra história Então enfim Se contar com o Vagar Ela teria que ter tido muita sorte Eu imaginei que pra ela escapar Ela teria que escapar fugindo Não que ela ia vencer o Vagar E no fim ela Decidiu bater de frente com o Vagar E aí Caraca Será que algum dia a gente vai ver alguém Bater de frente com o Vagar? Fico aí A minha curiosidade em relação a isso Mas enfim E aí a gente tem o ponto principal da trama Que é O Igor Cara Muito muito legal Porque o Igor é um personagem realmente muito diferente Ele é um cara Que ele quer Ele quer atenção Ele quer carinho Ele quer um pouco de amor E ao mesmo tempo Ele tá tentando ser o rei Mas ele não Ele não cresceu pra isso A gente viu isso na primeira temporada Ele não tinha poder pra isso Ele não tinha cabeça pra isso E aí As pessoas estão menosprezando ele cada vez mais Então ele tá cada vez mais se afundando Sabe Ele tá cada vez mais se sentindo sozinho E querendo Se provar Então chega a dar uma pena do cara Tá ligado Tipo assim As cagadas tão vindo E ele tá só tentando Sair dessa Então cara A cena da Alicent Tipo falando Você percebe que foi uma humilhação Atrás da outra Tipo assim Ele primeiro toma uma humilhação De que o Kirsten e o Weymond Estão trabalhando sem ele Aí ele já fica bravo Aí o Weymond Humilha ele na cara dura Tipo assim Eu não sei se as pessoas entenderam ali Porque eles estavam falando em alto valariano Eles não estavam falando na língua Então fica aquela questão Se todo mundo entende ou não Eu acho que só Os reis entendem Mas o Weymond falando Você percebia que o Weymond falava Com uma naturalidade E o Weymond ficou com uma cara Tipo assim Será que eu entendi certinho O que ele falou Parece que eu e minha irmã Minha irmã manja muito de inglês Ela vê as coisas Ela não vê nem legendado Ela ouve e ela já entendeu Tipo ela não precisa nem olhar pra tela Eu preciso olhar pra tela E olhar pra legenda Tá ligado? Então às vezes eu fico assim Caraca que absurdo né mano Eu não consigo fazer isso aí não Então eu me senti o Weymond nessa cena E aí o Weymond falando ali E o Weymond tipo Tentando falar Caraca Você vê pela cara dele Que ele não tava sabendo Fazer a parada direito Sabe? Que ele não tava conseguindo Entender e falar direito Então ali ele foi humilhado Na cara do conselho inteiro Aí ele chega na Alice Desabafa Barça Ele tá desabafando pra mãe dele A mãe dele joga Uma retrucada assim Do tipo assim Então você mandou O meu pai embora Tá ligado? Que era o cara que Ficou aí sendo a mão do rei Várias vezes Era o cara mais inteligente E É Você não é ninguém Tá ligado? Mano a hora que ela fala Que tipo assim Ele é base Tudo que ele é necessário É basicamente nada Nossa que pesado Aí não tem jeito O cara se entrega pra bebida Joga a bebida fora E fala Eu vou vestir a armadura E vou me provar Não tem jeito Ele mesmo atrapalha o plano né A gente descobre ali na hora Que tinha o plano do dragão Atacado de todo jeito Que eles iam Pô Matar aquele local Tá ligado? E aí O plano é atrapalhado Porque na hora que O Eimond estava pra atacar Ele vê o bicho indo E aí ele fala Filha da mãe E você vê a raiva do Eimond O Eimond tá desde o começo Sendo trabalhado E preparado Pra essa guerra Pra Pra se tornar esse cara Cada vez mais sem coração E vingativo E cara No final do episódio Ele tava ali Pra tipo Matar o irmão dele Ele pegou a espada Ele só aguardou Porque o Criston apareceu Porque o Criston é o cara Que tá ainda querendo proteger o rei Tá ligado? Tipo assim Podia até esconder informação? Podia Mas ele se preocupa Com o Eimond como um todo Sabe? Até porque ele tem a relação Com a Alice Se a Alice souber Que o filho morreu E ia com o pé dele Né? Acabou o sexo Mas assim Muito pesada essa cena Caraca O Eimond é escroto pra caramba O Eimond é realmente O maior inimigo Dessa série Não tem condições E essa cena aí Foi pesada E ali o Egon Caiu no chão Deu aquele pá Tipo caraca Será que morreu? Mas por mim é assim Não mostrou Não morreu Tá ligado? Sem contar que A gente tem alguns spoilers Que Game of Thrones deu E aí eu não vou abordar Porque talvez Tenham pessoas que né Não saibam Não lembrem Então Não falaremos sobre isso Mas Eu achei legal Esse final assim Fechou de uma forma bem legal Me incomodou um pouco Esses cortes De tipo assim Fica a tela escura E aí aparece o Crystal Foram duas vezes Né? Mas Eu gostei depois Eu entendi O meio que levou a isso E aí fechou ali Certo Fechou no momento certo Sabe? Eu fiquei Pô se acabar agora Com a morte da Da Reignis Vai se impactar Tipo carai Mas não acabou E querendo ou não Faz sentido Porque o Egon Era basicamente O protagonista desse episódio Então você fecha ali com ele E mostra Que é melhor ele não se mexer Com o Eimond Né? Porque tudo isso daí Querendo ou não Essa humilhação que ele tomou Do Eimond quase morrer Foi do que ele fez No episódio anterior Que ele foi um babaca Do caramba Então Egon Tu mereceu essa Tá ligado? E é Mas enfim né? O garoto é muito É uma Teve uma educação de merda Eu não julgo tanto o Egon Por isso Ele teve uma educação Muito de merda E aí É isso daí É isso daí que sobrou Tá ligado? Mas Enfim Vai ter episódio Sem contar O Daemon O Daemon também teve Um grande foco no episódio Mas o Daemon Ele tá num quesito De parece que ele tá Passando por uma trama Pra levar ele Pra um outro rumo Não sei que rumo é esse Não acho que vai ser Tipo de virar um heróizinho Mas dá pra ver Que ele tá enfrentando Os pecados E os passados dele De um jeito diferente Do que a gente tá acostumado a ver Né? Normalmente o cara Tem que ver alguma coisa Do presente Aí relembra o passado Tipo o que tá acontecendo Com o francês Em The Boys Ou as vezes O cara Entra numa crise existencial Mas aqui no caso É exatamente A bruxa mexendo com ele O local mexendo com ele Você vê que Tem algum personagem Eu acho que é Entre o Aemon De mesmo fala Que tipo assim Mano o fato dele Tá naquele lugar Ele vai Se ele tá ali mesmo Ele vai tá perdido Ele vai demorar Pra sair dali Ele vai tá Amaldiçoado teoricamente Então dá a entender Que você ir pra esse lugar Você acaba enfrentando o passado Talvez pela bruxa Talvez pelo local em si Mas esse episódio inteiro Foi isso né? Ele viu ali aparentemente O Aemon Na hora eu falei Por que esse cara? Mas aí depois eu pensei Ah tinha um tapa-olho Talvez seja o Aemon Aí ele vê a Ornera A mais nova A Ornera culpando ele Pelas coisas Tipo assim Pô você não quer Eu no trono Você me culpa Por causa do Viserys E enfim Só jogando na cara dele E teve mais alguma Ah a esposa dele Que faleceu Que se matou Tipo na cara dele Então você vê Que tem vários fatores ali Que aparentemente Vem da culpa dele E você vê que isso Tá bagunçando a mente dele E a conversa dele Com a bruxa É interessante Porque a bruxa Ela tá manipulando ele E ao mesmo tempo Ele tá gostando Tá um ar interessante Porque ela não tem medo dele Então Tem certas coisas Na cena Que eu fico assim Caraca será que ele vai trair A Ornera Isso passou pela minha cabeça Umas 10 vezes Tá ligado Mas ao mesmo tempo Ele tá Ele tá meio assim Porque ele tá Ele tá sendo manipulado Pô O fato de que antes Parecia que eram só sonhos E agora Ele na realidade Está bugando A meio de ver as pessoas Isso vai atrapalhar muito Ele em batalha Então enquanto ele não resolver isso Já era Então Tá muito interessante Essa parte do demo Eu tô achando legal Interessante assim Pra você Realmente Trabalhar mais Esse personagem Que tem tantas camadas E que né O George Martin gosta tanto né Ele fala de como ele gosta Do personagem Porque é um personagem Que tem várias camadas Pode servir pra vários lados Você não pode entender Muito bem quem que ele é Esse episódio Ele trabalhou bastante isso Fico interessado No que que vai dar Sabe De onde é que isso vai levar Mas gostei de como Foi bem construído Sabe Voltou várias vezes Não ficou uma coisa Meio perdida e jogada Soaring Error Né Que tipo assim Talvez demorou muito né Pra voltar ali da De King's Landing E aí ela chegou E só Falou Não vou atacar a Tause Mas eu espero mais Da participação dela E gostei que ela falou Pro filho dela Finalmente né Sobre A canção de Gelo e Fogo Ela A construção disso né Enquanto ela falava Os outros personagens Montando seus dragões Pra batalhar Muito muito brabo Da hora Esse episódio Foi legal Porque ele finalmente Deu a sensação De tipo assim Agora a temporada começou Agora o rumo veio Agora a gente tá Entendendo pra onde é Que o caminho Que vai seguir A temporada Sabe Onde é que os personagens Estão sendo colocados Para seus respectivos Desenvolvimentos E pra onde é que eles vão Prosseguir durante a temporada Como um todo Achei muito legal Parece que os personagens Agora eles estão Esquece Esquece o que aconteceu Nos primeiros três episódios Já superaram os acontecimentos E agora Bola pro que vier A partir de agora E o que vier A partir de agora O pau vai tourar Porque os dragões Começaram a guerra De verdade Aemon de Aegon Não mais irmãos Aparentemente E o Renera Vai ficar pistola Com a morte da Rhaenys E tá certa Em ter isso Porque a Rhaenys Era a pessoa Que tava mais apoiando ela Em relação a tudo isso E do caramba Do caramba Mano Muito bom Grandiosíssimo episódio Um dos melhores episódios De House of the Dragon E Ansioso aí Pra ver mais disso Não só de briga de dragões Mas pra ver agora Sabe Começando mesmo De verdade Agora eu tô interessado No Aegon Agora eu tô interessado No Daemon Pô Pelo amor de Deus Não perde esse hype Tá ligado Não perde essa energia Vai Segue o trilho Segue o trilho Então Pô Muito bom Muito hypado Pro que vem a partir de agora E Grandiosíssimo episódio Sabe Aquela coisa que eu falo de trama Que vai voltando durante o episódio Conecta tudo No fim Tudo ali convergiu Só um Daemon Que teoricamente ficou mais perdido Mas era assim Né Tava ali Construindo durante todo o episódio E provavelmente vai levar para algo No futuro Não sei pra onde Mas vai levar pra algo Enfim Muito Muito bom Quero saber a opinião de vocês O que é que vocês acharam do episódio O que é que vocês concordam O que é que vocês discordam As informações podem dar a mais Mas também sem dar muitos spoilers E também Não deixem de passar Na Lucas Produções Vai estar o link aí na descrição Pra vocês poderem acessar Comprar uma camiseta e usar tudo comigo Só não usei hoje Porque é muito Muito rinite E também frio Enfim né Não dá Não dá pra colocar por cima também Porque olha isso aqui Ia ficar bizarro Então enfim Agradeço a quem assistiu Espero encontrar vocês Falou Te amamos Giovanni Tchau 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 Tchau